Ela dá uma baita diferença no volume de perna. Quer garantir a suplementação mais hardcore do mercado, para os treinos mais intensos? Acesse o link na descrição, se inscreva no site da Darkness e receba as promoções em tempo real. Tô com um panetone na barba ainda. Você é do time panetone ou chocotone, Braguinho? Cara, eu gosto de chocotone. Chocotone? É, o chocotone é mais gordinho, né? Mano, tá tudo gourmetizado hoje. Agora é chocotone com pistache. Pô, tá vendo as raiz, né? Cadê os raiz? Cadê os chocotone old school? O que você comeu na ceia de Natal? Eu acho que só não comi o prato. Comi lombo, peru, bastante. Eu gosto muito de carne, né, Braguinho? Sou mais das carnes. Aí eu fiquei nas carnes e nos doces. No outro dia churrasco, aí já continua, né? Tem que bater as proteínas do dia. O importante é isso. Ou da semana. Ou do mês. Semana curta, a gente tem três dias de treino. Como eu tô acostumado a fazer um treino de seis dias, eu simplesmente peguei e ajustei o PPL. PPL básico, né? Treino ABC. Então vai ser um dia de ternas. Amanhã eu vou fazer peitoral. E no último dia costas, dorsal. Deixar os músculos maiores um pouquinho separados. É isso, né? Quando você tem menos dias de treino, você tem que ajustar. Então como é uma semana só específica, eu decidi juntar pra poder fazer essa divisão PPL. Vai se enquadrar certinho no que a gente precisa. A gente vai trabalhar aqui no Smith um agachamento com dead pause, que é essa pause que eu faço morta, né? Hoje a gente tá usando as travas. Então é uma dica boa pro pessoal que tá treinando sempre sozinho, assim, às vezes não tem um parceiro de treino ou um professor por perto. Trabalha a sua amplitude e usa as travas das máquinas, que assim você consegue trabalhar em segurança. Nunca vai ter uma carga que vai te machucar. Se tiver uma carga que você vai falhar, o máximo que vai acontecer é você descer e deixar ela lá. Então, tem que trabalhar intenso? Tem. Mas tem que trabalhar com a cabeça. Estou me testando a minha paciência nesse CT, cara. As pessoas estão deixando de propósito. Aí ele lia do jeito errado. Não fui eu. Cheguei e tava assim. Então beleza. Acho que a gente tem que colocar um dos mandamentos lá na frente. É a primeira anilha pra dentro, né? Então vai ser mandado embora. Eu acho que justo. Você não acha? Aí o pessoal pergunta. Não, Ninja, mas por que a primeira anilha tem que ser pra dentro? Não, mas tem um motivo, né? Tem um motivo. No powerlifting o pessoal no seu... Toque. Toque é um bom motivo. Tchau, tchau. Tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. proporção pra isso a intensidade não é o que a gente fala quando você contabiliza o volume de treino existe um número x de séries semanais que você faz se você espremer os dias da semana que você tem para distribuir essa série semanais para cada grupo muscular então em teoria você tem que deixar mais denso o seu treino às vezes leva um pouco mais de tempo então sei lá faço 20 séries semanais para quadríceps aí tá só que em três dias eu faço isso putz tá só tem um dia pra fazer seriam 20 séries hoje essa que é a idéia então às vezes o cara tem pouco tempo de treino e fala pô ninja só tem uma hora pra treinar meu peito não melhora três exercícios só consigo fazer tudo bem só que você faz três séries de três exercícios você quer colocar mais só que não dá tempo que você não pega mais um dia na semana e coloca então vamos colocar quatro exercícios de quatro de quatro séries cada um foi um dia você não consegue fazer mas eu dividi isso em dois a segunda e quinta terça e sexta dá um espacinho só para recuperação manda bala o que importa é o montante da semana é o trabalho feito nesse montante quando o pessoal passa a faixa geralmente eles vão dando umas poucas voltas em cima e muita volta aqui perto da canela lembra que o mais importante para você proteger é realmente essa região de estado aqui do quadríceps está pertinho do joelho então dá muitas voltas aqui embaixo na canela tá guarda faixa você pode passar 15 dá mais segurança por seu quadríceps para passar a faixa perna tem que estar esticada você estica a perna depois você passa a faixa porque porque tem que dificultar a flexão mesmo porque isso quer dizer que ela também vai ajudar na extensão que ela quer ficar estendido só que esse é o diferencial principal da faixa e uma joelheira é a joelheira ela serve pra comprimir e aquecer bem a faixa além disso ela ajuda no empurrar né então você meio que perde um pouco seus parâmetros de contabilidade né então tipo estou usando tanto de carga ali mas quanto que eu apertei minha faixa mas começa a ficar perdido meio que nisso aí um dia você vai colocar a carga que você colocou ali se passou mais fraco a faixa está usando outra faixa aí você começa a ficar perdido então é sempre bom você está atento para esses detalhes então É a motivação Não é o que a gente tem todo dia A gente tem disciplina Nesses dias O que você pensa Principalmente nas séries mais pesadas Que você faz Todo mundo tem um mapa mental O que isso quer dizer Que as coisas que me trouxeram aqui Que tem grande significância Grande significado na minha vida Não são as mesmas coisas que você Por exemplo Que você tem Sua bagagem Coisas que te motivam Que te inspiram Na arte marcial a gente fala muito Sobre autoconhecimento Que é você realmente se conhecer Quando você sabe Quais são os seus gatilhos O que você tem que pensar Antes de entrar embaixo de uma barra O que você tem que pensar Antes de enfrentar Qualquer obstáculo que seja Não, não é Um vídeo sobre musculação Você aprende O que você precisa fazer Para se levar além Sempre além O que você merece mais Se você batalha por mais Você merece mais Não vou contar Qual é o meu mapa mental Mas vocês descobram o de vocês Alzheimer Que ela é Em O que você acha D'oce Que ela é Que ela é Loja Dói Tok Tасс E Tom O que é isso? Tudo sob controle? Tudo. Tô sangrando? Não. Então tá suave. Então tá tranquilo. Como você se sente após fazer uma série quase até a morte? Mais um dia. Caraca. O que você falou que não podia sobrar nada? Eu fiz com pausa a última repetição. Queria que não sobrasse nada. Que chegasse na falha mesmo. Quando você começa a brigar com a carga e o movimento começa a sair bem lento, às vezes você sai da posição. Você sai do eixo. Imaginando o agachamento. Tô aqui empurrando. Em vez de eu continuar brigando aqui com o meu peito pra frente. Como eu sinto que ficou difícil, a tendência às vezes da pessoa é querer rodar pra guardar. Sair pelo lado errado da barra também. Sempre imaginar que você tem que sair pela frente. Você sempre tem que se colocar numa posição favorável pra você fazer força. Se você tá na posição certa, o máximo que vai acontecer é você voltar. Se você começa a brigar e foge da posição certa, aí pode dar problema. Então é isso. Tenha mobilidade, tenha flexibilidade. E não desespera. Mantém posição. A adutora, ela dá uma baita diferença no volume de perna. Só que é aquilo. Quando que você ativa a musculatura adutora? Quando você faz agachamentos de perna aberta. Então tem muita gente que consegue fazer o close stancezinho, né? Que as perninhas paralelas juntam. A noiva dos exercícios. Então tem pouca ativação. Aí vem pra cá, faz três séries de adutora e vai embora. Aí depois fica falando, pô, eu fazer ou não fazer, tanto faz. Claro, pra você tanto faz. Que você só faz três séries pra ele. Nos outros exercícios você não tá atipando. Então tipo, se esse é o caso, taca mais volume aqui. Aí você fala, ah não, mas eu vou fazer dez séries desse. Tá, é, faz dez séries. Só que não precisa fazer no mesmo dia. E nem a gente conversou no começo. Divide. Aumenta a frequência. Às vezes, ah, vou fazer um treino de braço e terminei. Tem três serezinhas de adutora. Tem aquela serezinha de abdominal. Tudo planejado, né? Não é que é sobre o tempo, deixa eu fazer alguma coisa. É que você sabe. Pô, de adutora eu tenho feito dez séries. Tá, quantas eu fiz essa semana? Seis. Faltam quatro. Que dia que eu vou fazer? Tudo tem que ser planejado. Tchau. 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 Oof! 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 Ai, chega! A sensação de quando acaba a força é diferente, não é tipo fadiga, sabe? Chega uma hora assim que parece que você vai amolecer, sabe? Que acaba a energia total, ainda mais que a dieta é baixa. Você começa a sentir... É nítido assim, você pegar o começo do vídeo pra agora, você vai ver minhas bochechas mais fundas. Da hora, assim que é bom. Próximo treino de painel você tem que comer pelo menos uns 5 panetones. Pelo menos. É a primeira vez que eu fiz um agacha antes de fazer o hack. Satisfatou. Um exercício a mais. 4 é mais que zero, né Branguinho? É isso. Eu sou muito bom de matemática, mas eu acho que é por aí. Oof! Oof! E dizem que dieta não dá certo, né? Não dá certo não. Nem treino pesado. Verdade. Não precisa treinar pesado não. Só fazer concentradinho. Faz aí 2 de 20. Vai pra casa, come um panetone. Uma dica pra vocês forem treinar com panturrilha. Sempre que vocês forem apoiar o pé, lembra que o peso do seu corpo, ele tem que estar nessa parte aqui. Na parte interna do dedão. Próximo do dedão, tá? No tarso do pé. Não deixa o peso ir pra lateral do pé. A gente vê muita mania da galera jogar aqui, ó. Pra lateralzinha do pé. Não deixa. Sempre no osso do dedão. Assim você vai ter um recrutamento melhor. Outra dica. Conforme vocês estiverem fazendo, é legal ter amplitude máxima? É legal. Mas não deixe o músculo relaxar em alongamento. Pra depois você fazer força. Porque assim você vai perder muitas repetições. Chega no máximo do alongamento, já volta. Já empurra de volta. Não deixa ele relaxar e perder força ali, tá? Mantém constante movimento. Às vezes eu faço panturrilha e sinto dor aqui na curvinha do pé, né? Aham. Já sentiu isso? Já ouviu falar? Cara, às vezes é da pisada. Da pisada, né? É. Às vezes tem... Tem o pé chato. Tem o pé chato. Alguma diferença, assim, anatômica. Mas o que você faz? Procura um fisioterapeuta, cara. Porque muitas vezes existem protocolos que o pessoal faz pra poder medir a sua pisada, certo? Tem até aparelho da hora, assim, que você pisa e ele sai tipo um raio-x da sua pisada. Bem legal. E a partir disso, ele faz uma impressora 3D, uma palmilha especial pra você. Que aí você enfia no seu tênis, o tênis que você usar pra treinar, nunca mais você vai sentir isso. Nunca mais vai sentir o joelho agachando. Uma coisa tão simples de resolver, só que às vezes a gente não vai atrás. Se tiver alguma coisa que não é normal, alguma dor esquisita, vai atrás, cara. Que às vezes é fácil de resolver e você evita de fazer um bagulho virar uma bola de neve. Então é isso, né? Você viu que o pessoal fica com essa dica, né? Quando você tem poucos dias pra treinar, só tem que pensar no seu treinamento condensado, né? Você tem que pegar ele e adaptar do jeito que você precisa. Claro que, pros pontos fracos que você tem, você vai querer adicionar um pouco mais de volume. Mas ao mesmo tempo, os pontos fortes que você já tem, você pode tirar o volume. Então, pô, só tem uma horinha de treino, uma horinha e meia. Tá, legal. Em vez de fazer um treino completo do superior, uma série pra cada um. Pô, o que é ponto forte já seu? Ah, eu tenho uma dorsal muito boa. Tá, vamos fazer só uma série de dorsal e duas de peitoral. Que o peitoral sendo o músculo que você precisa de mais. Tá indo bem, pô. Então, é sempre você pensar nesse padrão, né? Pô, o que você tem de ponto forte, você precisa treinar menos, porque já tá pronto. O que você tem de ponto fraco, você tem que investir mais. Sempre pense nisso. Mantenha a intensidade, sempre no talo ali. Pô, pra quantas repetições, gente? Eu tenho que fazer pra seis, pra oito? De oito a doze é uma faixa boa pra você trabalhar. Não tem erro. Falando em hipertrofia. Só que o volume de séries, ele tem que progredir. Pro que você precisa de mais. E a única regra é esforço. Então, sempre séries próximos da falha. Ah, não importa se é uma série de quatro repetições, se é uma série de oito, se é uma série de quinze. Tem que ser próximo da falha. Essa é a única regra. Deixa uma mensagem pra galera aí. Final de 2023 pra 2024. Resolução de ano novo, né? O pessoal gosta de pedir coisa, né? A gente sempre pede muita coisa. Cuidado com o que vocês pedem. Eu um dia pedi força pra Deus, certo? E o que eu recebi foram obstáculos. Obstáculos que me fariam mais forte. Então, tudo que você pede, saiba que vai vir. Então, aproveita cada segundo e dê o seu melhor sempre. De coração. Como a gente sempre conversa aqui. Que escolher coração nunca é escolher errado. Seu like, deixe seu comentário e deixe uma mensagem de Feliz Ano Novo pra gente. Porque a gente é parceiro e vocês estão sempre aqui vendo nosso conteúdo. E eu me sinto próximo de vocês. E aí